Olá pessoal, diretamente desse paraíso chamado Porto de Nassau começando mais um vídeo no vídeo de hoje eu vou mostrar o acesso para vocês de como chegar até aqui desde a rodovia PE060, um vídeo atualizado já que os outros vídeos já estão um pouquinho mais velhos para vocês verem como é fácil de chegar nesse paraíso né, então meu povo o dia hoje está incrível, está sensacional e acompanha o vídeo para vocês verem, eu vou começar desde a rodovia PE060 até chegar nesse paraíso incrível chamado Porto de Nassau espero que vocês gostem do vídeo, se gostar aí não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos, porque aqui no canal você tem muita informação sobre o nosso litoral, o trecho do litoral sul de Pernambuco e litoral norte do estado de Alagoas, vamos lá meu povo, vamos lá né pessoal, aqui da rodovia PE060 eu vou mostrar o acesso para vocês até a praia do Porto de Nassau, para lá é quem vai para Maragogi, também ali na frente tem o acesso à praia né, para esse lado aqui quem vai aí para a região metropolitana de Recife, então essa é a rodovia PE060 aqui na altura de Barreiros, da cidade de Barreiros, Pernambuco e muita gente me pergunta aí como é o acesso até a praia do Porto de Nassau né, eu tenho vários vídeos aqui mas vamos atualizar, é que os outros estão velhos, então vamos passando aqui ó, aqui próximo da lombada tem um restaurante, aqui na frente tem a lombada de 40 quilômetros e fica bem em frente do hospital municipal de Barreiros essa lombada né, tomando todos esses lugares como ponto de referência, então eu estou aqui no sentido Recife-Maceió né, aí do lado direito aqui do lado oeste da rodovia tem o hospital municipal, em frente ao hospital municipal tem aqui esse restaurante Pedro Venceslau, como vocês vão vendo aí, então vamos pedalar mais alguns metros, no caso para vocês que vêm de carro só dirigir mais alguns metros e aqui na frente já se encontra a entrada aí que vai dar na praia do Porto de Nassau e também quem quer ir para Mamucabinha né, então vamos mostrar para vocês a cidade de Barreiros se encontra do lado direito, ali na frente onde vem aquele ônibus escolar é uma entrada e saída secundária da cidade né, a principal fica mais para frente e é bem de frente para essa entrada aqui ó, que tem a entrada da praia né, vocês vão vendo o vídeo aqui em outubro né, de 2023, estamos quase no final do mês e aqui tem uma placa do Gavi, por isso que eu estou falando o mês aqui, o ano, que pode ser que você venha muito tempo depois e não tenha mais essa placa ali na frente, mas aqui tem a placa do Gavi, uma foto ali do Gustavo Lima e aqui na frente tem a plaquinha que indica aí a entrada para as praias do Porto de Nassau e uma como Cabinhas, então é só cruzar a rodovia aqui né e acessar a praia do Porto de Nassau então para lá é quem vem de Maragogi, quem vem de Maragogi vai passar o posto da Polícia Rodoviária Federal que fica mais na frente, passar a ponte sobre o Rio Una e eu acho que uns 400 metros no máximo, acho que nem dá 400, 300 metros depois da ponte tá aqui a entrada que vai para Porto de Nassau, aí vocês tomem cuidado quando virem de carro porque aqui é uma pedreira também né, quanto dos caminhões, aí eu vou fazendo pessoal um time-lapse, seja um vídeo rápido, só que em cada bifurcação eu mostro para vocês né, é sempre à esquerda né, daqui até na praia, aí eu vou mostrando para vocês, tem as plaquinhas também, uma tinha caído um dia desse, não sei se restauraram, mas nas bifurcações tem as plaquinhas, mas vamos lá né, vamos lá para vocês verem, eu vou fazer um vídeo rápido nas bifurcações eu falo para vocês. Aqui na frente ó pessoal, chegamos numa bifurcação, bem na hora que é passando o caminhão das pedreiras, olha a poeira que faz, ainda bem que o vento tá levando para o outro lado, aí não me atinge aqui, mas aqui na frente tem uma bifurcação ó, se você continuar direto pela estradinha aqui de pó de pedra, você vai para a pedreira né, aí você vai pegar para a esquerda aqui, tem uma plaquinha bem pequena ali, mas tem, aí você vai pegar para a esquerda, como eu falei, é sempre à esquerda. Mostrar para vocês aqui que tem a plaquinha ó, tá vendo, vocês pegam ali para a direita, vai para as pedreiras, também tem as ruínas da igreja de São Gonçalo, e fica antes das pedreiras no morro, uma subida bem íngreme, eu já mostrei as ruínas aqui no canal, e aqui para a direita, praia do Porto de Nassau, então vamos lá. Aí aqui ó pessoal, tem mais uma bifurcação, mas é mais uma que tem a plaquinha né, aquela plaquinha tinha caído, por ação do tempo, eu levantei e pôr ela ali no poste, ainda tá, indicando, mais uma vez para a esquerda aí ó. Então, começou a subir a ladeira aqui, só pegar para a esquerda e seguir em direção à Praia do Porto de Nassau. E aí justamente após essa bifurcação, começa a subir né, e tem uma subidazinha, que eu sempre falo, quando tá chovendo muito, que você não arrisca com seu carro baixo para subir aqui, porque fica muito liso né, mas, como estamos aqui na época que não chove tanto, tá bem sequinha a estrada, poeira até, aí fica fácil de chegar na praia né, a estrada não tá um tapete igual um asfalto, mas tá bacana para ver, o seu carro mais baixo que for consegue passar. Aqui agora pessoal, vamos passar no pequeno trecho de Mata Atlântica, no caminho da praia, aqui vai para Serra d'Água do Una, que é uma comunidade rural aqui de Barreiros, seguindo direto, você vai para Val d'Una, que é uma propriedade privada, e aqui tem mais uma plaquinha indicando que a praia é para a esquerda, como eu falei para vocês, sempre para a esquerda, aí vamos passar agora por dentro de um pedaço de Mata Atlântica. Vamos lá meu povo, isso aqui é um trecho bem bonito da estrada, dá para ter umas fotos legais também, principalmente lá para cá e principalmente no Poço do Sol. Mata Atlântica Então pessoal, aqui dessa vista do alto, pouco antes de chegar na praia, nós já conseguimos avistar o mar, está com uma coloração incrível, sensacional, os ventos hoje estão bem fortes, meu povo, mas bem fortes, é legal para quem quer praticar kitesurf, esses esportes aquáticos aí que é com vela, é muito bacana, o vento está vindo da direção nordeste e o mar, mesmo assim ainda continua bonito, né? Aí nós vamos agora com mais um trechozinho de vídeo acelerado e já vamos mostrar aí a incrível praia do Porto para vocês, né? Um pouquinho dela, porque está incrível demais hoje, meu povo, lindo demais, hein? Essa época do ano é um show por aqui. Então essa é a última descida do trajeto, essa daqui também quando está chovendo é bem complicado, né? Para descer eu subi ela e o barro é bem agarrento, bem liso. E sempre aquele detalhe, a estrada é estreita, vocês tomem bastante cuidado, não corre demais, mesmo a estrada é tão boa que dá para correr, mas não corre demais, tem muita curva e é estreita. Então vem de boa, na calma, que rapidinho, 25 minutos, em 20 minutos você está na praia desde a rodovia. São só 9 quilômetros. E aqui pessoal, já bem pertinho da praia, a última bifurcação, mas também tem a placa, vocês vão vendo aqui na frente. Para cá é para propriedades privadas aqui do Porto Nassau mesmo, mas é aberto, o pessoal passa por aí. E para cá você tem acesso já aqui para a próxima ilha do Coqueiro Solitário. Então, vou mostrar para vocês aqui, não vou mais adiantar o vídeo, daqui para frente já vou mostrar normal. Já estamos bem pertinho para vocês verem como é. Então vamos lá pessoal, no meio das árvores aqui, vez ou outra eu consigo pegar um trecho sem vento, porque as árvores acabam cortando, mas o vento está bem forte hoje. A gente passa aqui pelo riachinho que alimenta a lagoa do Genipapo, que fica logo ali na frente. Eu não vou mostrar ela hoje, mas ela fica aqui por trás dessas árvores. Com uma lagoa bem bacana. E vamos seguindo aqui, a gente já está bem pertinho da saída que vai dar na praia. Quero mostrar para vocês, não sai porque no final do vídeo eu quero mostrar a vicha lá de cima da Pedra do Conde. Então vamos lá. Passar com cuidado aqui, senão eu vou cair, que a areia está bem fofa. Só desse pedacinho aqui, já passei. Se quiser entrar por aqui, parar o carro aqui na sombra, é dar para acessar a lagoa. Está mais aqui na frente. A lagoa fica bem aqui na frente. Mas nós vamos sair ali na parte principal. E dali eu vou trocar de... Vou filmar com, sei lá, estou filmando com a GoPro aqui por conta do barulho do vento. Eu consigo usar o microfone no celular. Nós vamos chegando aqui. A gente tem dois carros aqui. O pessoal quer que está curtindo a praia. A maré está alta agora, pessoal. A maré foi baixa logo cedo. Antes das oito da manhã, né? Foi o nível mais baixo hoje. Foi bem baixinha. Agora a maré está alta. E aqui é onde se chega. Você deixa o carro na sombra e vai aí curtir a praia. E chegando aqui é o seguinte, né, pessoal? Muita gente deixa o carro aqui na sombra do cajueiro, né? Deixa ali também, ó. E eu vim por essa estrada, né? Como vocês viram, eu vim por aqui. Mas quem não quer ficar aqui, quer ir lá para a Pedra do Conde, segue direto. A estrada, ela passa para lá. Aí na frente, ela sobe o morro. E vai sair lá em cima, né? Da Pedra do Conde, tem o mirante. Aí você consegue já sair lá em frente da Ilha do Coqueiro Solitário. Vocês vão vendo que o marzão está bonito demais, meu povo. Apesar dos ventos fortes, né? Que vocês sabem que vento mexe pouco com a água. Mas olha que azul, meu povo. Está impressionante, né? Eu vou chegar aqui na beira da praia. Depois eu vou passar ali pelas pedras, né? Mas lembrando, né, meu povo? Tem a estrada ali. A estrada ali segue lá para cima, viu? Eu não vou mostrar ela hoje não, mas nem outro dia eu filmo ela ali. É bem facilzinho. É só seguir direto. Não tem como errar, não. Aí você vai sair na beira da praia. Está bonito demais, pessoal. Aí tem todo esse espaço aqui, né? Tem gente que arrisca e vem com o carro aqui mais para perto. Mas aí se você não quiser ficar atolado, é melhor deixar por ali por trás mesmo. Não vir aqui muito na beirada, né? Também não pode, né? Aquela vegetação verde ali, aqueles arbustos, não é indicado você estacionar o carro por ali porque é área de desola de tartaruga, né, pessoal? A questão de preservação do meio ambiente. E a praia é assim, né? É uma praia deserta, como vocês vão vendo. Vamos ficar de olho aí para quando começar aí o pessoal trazer algum quiosque para estar funcionando no final de semana, a gente filma, né? Mas, por enquanto, eu não vi notícia nenhuma, não. Mas está assim, ó. Vocês vão vendo. É muito bonito, pessoal. Por isso que essa é a minha praia favorita. Eu amo esse lugar, hein? Eita, lugar incrível. Então, meu povo, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Depois eu mostro ali da Pedra do Conto para a gente cerrar o vídeo, né? O vento está forte. Eu espero que não atrapalhe o nosso áudio, né? A praia, meu povo, ela segue para o sul, né? Daqui de onde eu estou ainda dá quase um quilômetro, né? Mas para lá eu já midi isso porque eu voei o drone. O drone, ele mostra a distância, né? A praia tem mais ou menos aí um km, um km 100 metros no máximo. Aqui é o... Esse arbusto aqui é o Kajiru. Tem uma frutinha marrom aí que o povo gosta bastante. Marrom não, roxa, né? Olha só. A frutinha aqui, ó. Então o pessoal gosta dessa frutinha aí. Eu achei meio sem gosto, mas... Tem bastante aqui. Tanto na praia do Porto de Nassau quanto na praia do Mamucabim. Então vou chegar aqui na beira da praia, vocês vão ver essa água maravilhosa. Vou caminhar até ali na... Na Pedra do Conde, né? Para terminar o vídeo de lá. Incrível, né? É claro, meu povo, na maré alta as ondas aqui são meio acacetadas, né? E tem a lagoa ali para você tomar banho se você tem medo aí de ondas altas. A gente também não sabe nadar, né? Tem os riscos do mar, né? É claro. Aí eu vou mostrar para vocês. Mas até que... Esse vento nordeste não está mexendo tanto com as ondas não, viu? Está dando para tomar banho por aqui. Então vocês vão vendo aqui como é. Aí para lá, meu povo. A praia vai até no mirante... Até depois do mirante dos holandeses, que é aquela pedra que tem mais na frente. Então vocês vão vendo lá uma pedra laranja. Lá de cima tem um mirante bacana. Você vai caminhando pela praia, consegue chegar lá rapidinho. Depois é a Praia de Valdo Nassau. A gente filmou ontem. Não sei qual foi o dia... O dia que esse vídeo vai sair para vocês, qual é o dia. Mas a gente filmou ontem, né? Lá o passeio com Marcelino. E eu mostrei. Trecho lá do Rio Una, a Praia de Valdo Una. Então está desse jeito maisão aqui. A maioria das pessoas vão para o outro lado. Por conta das ondas aqui, né? Mas na maré baixa é tranquilo se tomar banho por aqui, meu povo. Então vamos seguir lá na Pedra do Conto para terminar o vídeo. Tentar passar ali na pedra sem levar um banho. Porque aquelas pedras ficam mais para dentro do mar. E a onda vem com tudo ali, né? O negócio é livrar a bicicleta. Eu posso me molhar. A bike não. Pelo menos com água salgada, né? E o vento está forte, meu povo. Está ruim andar para esse lado, viu? Eu vi hoje na previsão que o vento estava a 26 km por hora, né? Para nós aqui é muito forte. Sei que alguém pode dizer, ah, isso aí é vento. Não, o vento é aqui. Sempre tem esse negócio aqui no Brasil, né? Vocês nunca viram o vento? O vento é aqui onde eu moro. Mas para nós aqui, 26 km é muita coisa já. É muita coisa. Somente para eu que quero voar meu dronezinho. Não vou deixar nesse vídeo, né? Porque eu quero fazer um vídeo de Mambo Cabinhas ali. Acho que eu vou deixar as imagens daquelas lá para Mambo Cabinhas. Acho que talvez eu faça algumas. Não sei se incluo nesse vídeo, mas acho que não. Esse vídeo aqui é mais para mostrar o acesso. Aqui vocês vão ver essa vegetação lindíssima da Praia do Porto. Como era que isso seja assim para o resto da vida, né? Seria loucura desmanchar essa beleza natural aqui, ó. Essas pedras com esse verde. Muito bonito, né, meu povo? E olha a cor dessa água, né? Olha a cor dessa água. Mesmo com o vento forte, meu povo. Eu achei que o vento ia mexer com a água, mas não mexeu tanto não, viu? Sensacional, meu povo. Isso é porto de Nassau, viu? Minha praia favorita. Incrível. Olha esse contraste, pessoal. É incrível. Olha só. Agora já vai eu tentar atravessar aqui, né? Sem tomar um banho. Aquela pontinha de pedra ali, a onda vem. E bate forte. Vamos tentar passar para o outro lado, né? Não vou voltar para a estrada para fazer esse contorno todo, não. Vou passar por aqui mesmo. Maré hoje vai atingir o nível de 2.0. Dois metros de altura. Vamos lá. Olha as ondas. Olha que incrível, né, meu povo? Olha a ilha ali. Vou dar uma pausa para passar por aqui, né? Eu não vou conseguir passar filmando, não, mas... Está do outro lado e eu volto. Acabei cortando aqui sem querer o vídeo, mas vocês vão vendo aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei o acesso. É muito fácil para chegar aqui na Praia do Porto durante o verão. Muito bacana. Você que quer conhecer esse paraíso, convido você. Agora traz aí tua água. Traz tua comida e bastante água, hein, pessoal? De preferência, traz um isopor, um cooler para preservar, porque é bastante quente por aqui. Não tem sombras o suficiente. Então é melhor você trazer sua água bem geladinha, viu? E é isso aí. Ali na frente está a Praia do Mamucabinhas. A ilha do Coqueiro Solitário. E está incrível demais. Muito obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado em alguma coisa. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!